E aí moçada, produtores rurais, futuros engenheiros agrônomos, sonho realizado, eu tinha esse sonho desde 2005, quando eu comecei na roça, faz 16 anos aí que eu tô batalhando, plantando, aí eu vou contar um, bom, primeiro eu vou mostrar a bichona aqui, pra quem nunca teve uma rã, ó, o interior dela é muito bonito, tem esse painelzão aqui, eu vou ligar aqui, vou fechar a porta aqui, ele já reconhece aqui o celular, aí tem muitas opções aqui, aí tem o controle do assento, bluetooth, rádio, aqui é um sistema de freio do motor, freio do trailer, é o parada do do reboque, e aqui eu não sei o que que é, acho que é o freio da frente, sei lá, então a camanete é muito bonita, interior preto, caramelo, tem gente que gosta do interior caramelo, mas, pra quem é da roça, depois de um tempo começa a encardir e vira um, não é muito bom não, aqui, aqui, tem um compartimento aqui, vai ter um porta celular aqui, aqui tem entrada de cd, aqui outro compartimento, e aqui, é um outro aqui, vai ter um emblemão da rã, rodão, tem outro compartimento aqui, ó, larame, larame e, interior muito bonito, aqui, é um couro macio, amor fadado, são, são da Alpine, Ford Ram, vou ligar a bichona aqui, ó, pisar no freio, muito top essa caminhonete, moçada, aqui uns detalhezinhos, no couro, bem acabado, o espaço atrás é bem amplo, aqui as luzes dela, luz de LED, passageiro, eu tô no meio da roça aqui, ó, aqui tem, a abertura do, da caçamba, elétrico, vou apertar aqui, ó, aí a caçamba dessa, o interior aqui já, já vem com, com a pintura, é, não sei como que chama essa pintura aqui, mas é, bem resistente, áspera, mas você pode colocar, o que você quiser aí, na caçamba, que é bem grande, aqui é a Ram Box, aqui é a Ram Box, aqui é a Ram Box, o espaço é bem generoso, tem uma, uma luz aqui, 115 volts aqui, tomadinha, aqui já tem um pacotinho aqui, beleza, a tampa da caçamba, por incrível que pareça, é leve, aqui, tem um escapamento dela, aqui, 4 polegadas, tem que falar dessa câmera, acho que é mais bonita, beleza, aí aqui eu vou desligar ela, apertar o, o botão para desligar aqui, aí o banco afasta, para você descer, com mais facilidade, essa é a Dodge Ram, deixa eu mostrar o, as luzes dela, aqui, deixa eu colocar no automático, aqui é, a luz de LED, aqui, aqui tem umas galetas aqui, conforme a velocidade, ela abre e fecha, agora está aberto, e aqui essas luzes de LED, aqui ó, bem bacana, aí no vídeo, vou fazer um outro vídeo aí, e vou testemunhar, como que eu, o caminho que eu, cheguei até ela, beleza, dá um like aí, compartilha aí com os amigos, produtores, que vai ter mais vídeo aí, tá bom, Deus abençoe a todos, que tenha uma safra, bem abençoada aí, beleza, tchau, obrigado, até mais, meu nome é Ricardo Miki, sou produtor, aqui da região do Paraná, e, um grande abraço aí para todos, até mais.